Música O mês de fevereiro é marcado pelo dia internacional da luta contra o câncer infantil. No Rio Grande do Norte são diagnosticados 130 novos casos da doença por ano. Marcelinho descobriu um tumor no fígado graças a mãe Juliana, que estava atenta aos sintomas. Eu vi que ele estava muito quietinho e não estava comendo, só estava deitado e não brincava. Só que eu não sabia que era câncer. Quando eu levei para o médico, descobriram depois que ele vai ter outra ação, que era o caroço no fígado. Marcelinho foi submetido a um procedimento cirúrgico e teve o tumor retirado. Agora está na reta final do tratamento, hospedado com a mãe na casa do Valpaiva. A cirurgia dele correu bem, não deu nada, foi nada grave e o tumor dele saiu todo. Aí ele faz a quimioterapia, ele vai ficar fazendo até ele ficar 100%. Eu venho aqui para a casa de apoio, que não tem onde eu ficar, né? A gente vai da casa do Valpaiva, daqui para a policlínica, da policlínica para a casa do Valpaiva. A campanha da luta contra o câncer infantil deste ano tem como objetivo conscientizar familiares e profissionais da rede primária de saúde sobre a importância de identificar precocemente os sinais da doença. O mote da campanha agora de 2022 é diagnóstico precoce salva vidas. Então a gente quer alertar a toda a sociedade, especialmente pais, avós, tios, aquelas pessoas, os familiares que convivem com essa criança, os educadores e os profissionais da saúde que atendem em primeira mão essa criança, né? Colocar realmente o câncer nessa rede de investigação e trazer com brevidade essa criança para o tratamento. Segundo dados do Inca, com o diagnóstico precoce, as chances de cura do câncer infantil juvenil chegam até 80%. Essas crianças chegando aqui logo quando os primeiros sinais aparecem, né? Tendo um diagnóstico fechado lá na atenção primária e ela sendo encaminhada, ela chega aqui com uma probabilidade de êxito. Então é vida, é vida que se cura, é vida que se prolonga e se prolonga com menos sequela. Atualmente a casa do Valpaiva atende 337 crianças de todo o estado. Além da hospedagem, o local oferece serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e aprendizagem para os pequenos. Aqui a casa não é nossa, a casa é deles. Então a gente estrutura toda a ambientação para que essas crianças fiquem à vontade, que elas se sintam realmente em um lar. Em um lar coletivo, mas abrigadas em um lar, porque eles moram aqui durante muito tempo. Então os serviços que a gente presta é para que durante o tratamento, né? Trazer antes e que durante o tratamento eles tenham uma qualidade e celebrem a vida. A Juliana, lá do início da matéria, deixou um recado para as mamães. Cada vez que você vê que está com algum sintoma, vocês procuram um médico, porque se vocês não procurarem, vê que é normal, aí a doença é grave. Porque graças a Deus, porque o meu filho sentiu primeiro sintoma, corri logo para saber o que era o problema dele. Porque se eu tivesse ficado mais de um dia em casa, tinha piorado o problema dele.